é temos um problema na verdade aqui porque essa peça que não dá certo aqui rapaz lá não sei se ele mandou correto o que aconteceu mas ela não dá certo e aí graxeiras e graxeiras bom dando continuidade aí se você assistiu o vídeo passado vai estar passando um card aqui em cima a gente começou aí a fazer a adaptação adaptação é nessa combina da pessoa na adaptação na caixa de câmbio dessa combi está aqui na oficina e não deu certo é porque o cara não trouxe o rapaz lá que ficou de trazer adaptação não trouxe de forma que a gente esperava e aí acabou que a gente ficou triste porque era pra ter entregue já essa combi né e acabou que ela acabou ficando mais uns dias aqui mas vamos lá mas é a gente se propôs aí encontrar uma solução para o cliente e hoje a gente vai mostrar aqui para vocês qual é antes de continuar esse vídeo eu acho que eu e a graça estamos com umas carinhas de cansado não sim aí já é 10 da noite a gente tá trabalhando e aí é o tempo que sobra na verdade dessa nova nossa nova jornada que a gente tá tendo aqui na região de curitiba é o tempo que só para a gente poder tá fazendo produzir nos vídeos que os vídeos aqui para vocês que a gente sabe que vocês gostam tão curioso é quer saber como vai ficar essa adaptação quer saber por onde a gente anda então é isso aí a gente se dedica mesmo independente do horário estamos aqui para o salão mas muito feliz de levar o conteúdo até vocês e poder ajudar vocês de alguma forma como esse é o princípio lado do nosso canal lá no início lá no nosso primeiro vídeo a gente fala que esse é o é a idéia do nosso canal né ajudar as pessoas de alguma forma então vamos lá vamos lá pra ver com essa adaptação bom é vocês lembram no vídeo passado que a gente estava falando desse facão que a gente precisava desse desenho aqui de bom fazer as fotografia né desse desenho aqui para poder dar certo lá no no eixo da Brasília do Fusca então vamos lá como são peças diferentes esse aqui é o da Kombi ó se escondendo ó esse aqui é o da Kombi e esse daqui é o o que seria o ideal ideal que se tivesse esse desenho aqui nessa peça aqui tá aí agora charles o que vocês vão fazer não deu certo é os amigos aqui deixaram no comentário no vídeo passado aí aí por que você não corta manda ser de repente um torneiro ou até mesmo você não corta então o que acontece esse material material muito duro muito duro mesmo eu não tenho uma broca para fazer esse furo aqui porque é uma mola né um aço eu não tenho uma broca uma ferramenta para fazer um corte legal então se eu tentasse fazer eu acho que não ia ficar tão bom é como a gente espera mas também é seria uma opção é para fazer esse esse corte aqui eu fui ver com torneiro ele me cobrou em torno de 250 reais eu achei é o preço né o trabalho dele mas é mesmo assim não iria ficar da maneira que eu gostaria que ficasse porque a gente tem mais um detalhe aí que a gente vai falar ainda nesse vídeo bom e qual é a solução e agora qual é a solução a gente tem aqui agora uma nova solução temos o kit de drop que é composto por essa peça aqui olha só que legal é bem confusa então tá aqui tá o desenho da peça que a gente precisa e aqui tá o desenho da do facão da Kombi Corujinha ou seja vamos fazer aqui do ladinho essa peça aqui essa peça aqui copia lá o desenho lá vamos ver ó o desenho lá e essa parte de cima aqui é onde vai parafusado o eixo da Kombi algum novo eixo da Kombi a Charles mas vai ficar como vai ficar rebaixada sim vai ficar rebaixada é porque que vai ficar rebaixada em torno de nove centímetros porque eu vou jogar o facão para baixo do eixo e vou pôr o drop mas essa como já estava rebaixada eu já tinha mudado a posição ali do facão para ela ficar mais baixa a manga de eixo lá da parte dianteira já é invertida então a ideia é realmente é essa é que ela fique mais baixa aí do que o original é a pedido do cliente então é isso vai ser a solução então eu vou tentar mostrar para vocês ali um outro detalhe eu não sei se vou conseguir mostrar por quanto da iluminação ali mas vamos lá é antes de eu continuar nessa peça então o facão vai aqui nessa posição obviamente eu não vou colocar ele bem certinho aqui até porque eu vou ter que tirar depois para fazer mais alguns trabalhos ele também tá fora de posição ele tá desencaixado mas não é isso que eu quero mostrar para vocês é exatamente aqui atrás vamos ver se vai dar para ver então a peça o drop que eu que a gente comprou ele vai preso aqui ó vai preso aqui olha só que legal deu para enxergar mais ou menos aí se não deu não se preocupa que logo mais a gente vai falar mais sobre essa adaptação então esse drop vai preso aqui nos três parafusos do eixo e aqui ó e aqui vem o facão obviamente não é essa distância porque ele tá desencaixado lá em cima lá mas mesmo assim ele vai ficar uma distância aqui ó em torno de quase dois dedos entre a chapa entre a chapa e o e o facão e como que a gente vai resolver isso nesse kit nesse kit ele vem essas peças aqui que é o separador então ele vem quatro peças em torno de quatro peças aqui e aí depois de montada a gente tem que medir quanto quanto a gente vai precisar de separador a é dois é três é quatro é que é o máximo que a gente pode vir a precisar então ele vai montar aqui assim ó tem o separador e ele vai separar o facão do eixo ah ficou pouco vamos por mais uma você vê que estou deixando aqui mais espesso aqui ó o drop então é um ferro muito um laço muito duro né não vai ter um perigo aí na verdade não é muito duro é um aço mola né que não tem perigo aí de de quebrar o que é composto também desse kit aqui os parafusos de adaptação é para parafusar os dois lados e também os parafusos do eixo e os parafusos do amortecedores dos dois amortecedor então amortecedor eixo e facão esse kit aqui é bem legal a gente vai montar ali a gente precisa fazer alguns cortes aqui ó essa é uma peça que eu já cortei lá do amortecedor e no próximo vídeo vou mostrar para vocês eu montando é esse drop no lugar Ah Charles mas já fiquei curioso e tenho vontade de ter um drop desse para por na minha combina lá eu quero fazer uma adaptação dessa na minha combina a gente vai deixar nosso instagram aqui tá na tela aqui você vai lá no instagram e nos consulta porque uma novidade a gente tem essa peça agora para vender para vocês beleza então corre lá no nosso instagram já começa a seguir a gente no instagram e vai lá no direct e pergunte lá qual é o preço se envia para todo o Brasil e a disponibilidade porque às vezes a mas agora vai surgir um monte de dúvida ficou confusa na cabeça na nossa cabeça que você mostrou 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 e não mostrou montado sim a gente vai mostrar montado no próximo vídeo como a gente já falou nesse nesse vídeo a gente já é 10 da noite a gente está super cansado está bem escuro aqui e a gente quer fazer um negócio bem feito até daria para mim colocar uma lâmpada aqui montar com isso sem problema nenhum não vejo problema já fiz serviço serviços piores aí em ocasiões piores mas a idéia não é essa a idéia é fazer uma adaptação à luz do dia e mostrar para vocês aqui com uma boa qualidade de imagem para vocês entender exatamente como vai ser feito e de repente aí a merda de conhecimento até mesmo fazer no carro de vocês beleza combinado assim aliás se você não segue a gente ainda no instagram siga lá roba graxada rai no oficial porque a gente possa algumas coisas aqui do nosso dia a dia na na oficina e a gente pretende fazer deixa nos comentários aí se vocês querem saber um pouco mais o nosso dia a dia aqui nossa rotina rotina né aproveitando aqui assim nossos vídeos de domingo a gente tem nossas viagens né mas caso você tenha curiosidade de saber como é a nossa rotina que mande nos comentários que a gente se vocês gostarem a gente vai fazer um vídeo e bem legal pra vocês mostrando aí o que que a gente inventa e faz e produz e corra e passeia e viaja e trabalha então esse vídeo vai finalizando por aqui foi mais pra mostrar um pouquinho aí que existe uma outra forma de fazer a adaptação não só daquela ali e já cortar o facão e essa foi uma opção que o cliente escolheu e o charles viu que daria super certo então não esquece de deixar seu like se você gostou desse vídeo caso você queira adquirir aquela peça ali que charles mostrou mostra de novo esse kit esse kit caso você queira adquirir manda uma mensagem pra gente que sabe a gente já envia pra vocês aí via correios né manda uma mensagem pra gente lá no instagram que a gente vê o envio certinho então não compre já espere é espera espera a gente fazer a adaptação mostrar pra vocês como ficou e aí caso você queira fazer na sua comida né no seu veículo aí você entra em contato com a gente mas você já viu a adaptada quiser comprar a gente tem também e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e não deixe de compartilhar esse vídeo com um amigo ou com o mecânico ou com alguém aí que gosta de modificações carro antigo combinha fusca e dele e outros carros também em porque a gente pretende mostrar algumas coisas algumas novidades aqui também a gente vai mostrar no canal pra vocês mais pra frente então é isso aí gente até o próximo vídeo tchau tchau